Boa noite pessoal que acompanha o nosso Outras Vozes. Estamos ao vivo aqui na Biblioteca Pública Pelotense, onde o pessoal já se movimenta para daqui a alguns minutos começar o show de lançamento do álbum Neuro do nosso amigo, parceiro da cena local, Juliano Guerra. E vamos entrevistar uma das personalidades aqui que vai participar aqui assistindo ao evento que é o grande cantor aí pelotense, conhecido nacionalmente, Vitor Ramil. Vamos tocar uma ideia aqui rapidamente. O pessoal já se faz com vocês, nada do meu pé. Só a gente lá que é, que maravilhosa. Estamos aqui, né? Vamos conversar rapidamente com o Vitor. Muito valido, prazer. Fábio Costa, site Outras Vozes, Mídia Independente. Vamos conversar aqui um pouco da importância desse show para o Juliano Guerra, que é um dos cantores aqui da cena local e para a cena local de Pelotas também. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Tá bom, vamos lá. E aí, como é que está a expectativa? Você já está filmando? Vamos ver as novas composições, né? Sim, sim. E segundo ele falou, é um trabalho que é uma mudança em relação aos anteriores. Acho que tudo isso instiga ao público, a mim pelo menos instiga muito. Sim, e como é que foi esse encontro contigo e ele, assim, como é que foi essa conexão de vocês, assim, enquanto músicos locais e a questão de influências musicais que acredito que deva ter alguma coisa em comum? A gente se conhece já há muitos anos, né? Ah, legal. Ele, evidentemente, é de outra geração, mas a gente vai se conhecendo. Era amigo da minha filha, depois casou com o Anamaya, que trabalha comigo. Quer dizer, a gente é muito próximo, se vê bastante. Eu acompanho o que ele faz, a gente já cantou junto, né? Acho que a geração dele aqui em Pelotas é muito boa. Tem um monte de cara fazendo coisa legal, né? Bandas e artistas solos como ele e tal. Sim. Enfim, eu acho que a música autoral, assim, cara, tem que ser celebrada, a gente tem que seguir, entendeu? Certo. Porque a tendência geral da música é quase que ela perca importância, entendeu? Na medida em que ela perdeu importância com o mercado, com praticamente o fim do CD, da música com suporte e tudo isso. As grandes corporações voltaram a tomar conta da música, entende? Então, os artistas independentes que ainda fazem o seu CD, que trabalham, né? Tem uns que já não fazem mais o CD, mas isso já não importa, entende? Eu gosto de ficar acompanhando especialmente as pessoas daqui, né? Com certeza. E tu já tens uma música preferida desse CD, em específico do CD? Eu não peço nada. Eu não peço nem de nada. Não tenho nem de nada. Mas alguma anterior que tu poderia destacar pra nós? Eu gosto do conjunto todo da obra. Bastante do conjunto? Gosto do que ele faz, acho que é muito bom. Acho que é um artista instigante, as letras muito boas, entendeu? E a proposta, vamos dizer assim, também especialmente boa, as coisas que ele busca musicalmente. É uma figuraça. Tá certo, Victor. Obrigado mais uma vez pela presença e a gente do Outras Vozes vai estar sempre pautando essa questão da cultura local até porque são relevantes pra nós. Obrigado pela entrevista. A gente admira muito teu trabalho. Obrigado. Até tu e as músicas local também. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Valeu. Satisfação. Obrigado. É isso aí, pessoal. Intervisamos essa grande personalidade pelotense, também de renome nacional, o Victor Ramil. E o pessoal já se faz presente em massa aqui na Biblioteca Pública Pelotense. E vocês conferem com toda a exclusividade aqui do nosso Outras Vozes, esse grande show do disco Neuro do Julian Guerra. Daqui a pouco a gente volta com mais algumas entrevistas com o show em si e vocês acompanham aqui no Outras Vozes. Acompanhem que vale a pena.